Vou vestir a minha sombra Preciso me proteger Eu sempre manejei bem as palavras Mas agora eu não sei o que dizer Sua voz, tão calma e fria Penetrou tão lentamente Congelou o meu orgulho Embaçou a minha mente Vejo seu rosto nos aeroportos Nas ruas, nos cinemas, nos jornais Vejo seus olhos nos faróis do meu carro À noite eles sempre brilham mais Vejo seu rosto nos aeroportos À noite eles sempre brilham mais Vou vestir a minha sombra Preciso me proteger Eu sempre manejei bem as palavras Mas agora eu não sei o que dizer Sua voz, tão calma e fria Penetrou tão lentamente Congelou o meu orgulho Embaçou a minha mente Embaçou a minha mente Embaçou a minha mente Aeroportos Ruas, cinemas, nos jornais Vejo seus olhos nos faróis do meu carro À noite eles sempre Ou então Caio Dia de Feliz ... Seixenta